Takamoto, eu não sou jurista e não me avoro a condição de avaliar a legalidade ou ilegalidade disso daí. Agora, acho que é preciso realmente se tomar muito cuidado com o excesso de poder e com a falta de transparência dos órgãos públicos, especialmente nesses julgamentos. É problemático, porque uma hora você tem a opinião pública toda voltada. Eu sou um dos que, por mim, essa gente toda que invadiu o Congresso tem que ser condenada, não tenha dúvida. Essa gente foi lá para depredar, para tentar incentivar o golpe, foram incentivados por golpistas e foram para lá para fazer frente ao golpe, para serem golpistas. Agora, isso é um julgamento meu, pessoal. A justiça tem que se mover por parâmetros democráticos de transparência. Houve problemas na Lava Jato, esses problemas foram sérios e avacalharam todas as provas e, inclusive, cometeram injustiças sérias na Lava Jato. Então, aquilo acabou sendo anulado por conta disso. Agora, eu vejo alguns atos do Alexandre de Moraes e do Toffoli que são duvidosos. O Walter Mairovich, que é um jurista respeitado, contesta as decisões do Toffoli de ter feito um inquérito no Supremo essa questão das fake news. É uma questão jurídica se discutir. Eu tenho muito medo do excesso de poder na mão de algumas autoridades, inclusive do Alexandre de Moraes, no caso, por exemplo, da agressão lá na Itália, que a fita que veio não está sendo revelada. A fita, a gravação do que ocorreu entre o filho do Toffoli e o empresário, que o empresário partiu para cima do filho do Toffoli e eu não sei quem bateu primeiro, quem não bateu primeiro. Afinal, o vídeo não esclareceu e teve cortes, edição. Não foi mostrado todo para a gente. Então, eu acho que isso daí é perigoso. A gente tem que tomar cuidado. Se, nesse caso, se de fato a defesa estiver sendo podada, é perigoso. Eu quero que eles tenham total defesa e sejam todos condenados. É isso que tem que ser.